Alexa, Netflix Hoje nós vamos mostrar como criar rotinas. Acompanhe. É isso mesmo. Bora! Então, meus amigos, vou mostrar para vocês agora como se cria uma rotina. Então, eu vou abrir aqui o aplicativo da Alexa e vou abrir o aplicativo na parte onde diz rotinas. Aqui nas rotinas, tem algumas demonstrações aqui das que eu já criei. Eu vou abrir a da Netflix para que vocês vejam. Então, tem uma série de ações nessa rotina. A palavra que desencadeia ela é Netflix. E aí, a primeira ação é abrir o aplicativo Netflix, que eu vou mostrar para vocês. Nanoleaf Aurora, a primeira lâmpada aqui, defini a cor, brilho 10%, cor branco quente. Lâmpada do sofá, que está lá do lado do sofá, 26%, branco quente também. E China é a minha E-Light, que fica naquele tripé ali, 11% de brilho e a cor carvizinho. Então, quando você fala a palavrinha mágica ali, você escolhe, todas as estações ocorrem sequencialmente. E aí você consegue programar praticamente tudo o que você quiser. Como a minha TV não tem um skill específico da Alexa, não tem nada disso, ela tem que ficar cuidando para ver se ela não vai ativar. Eu usei um dispositivo chamado Broadlink, que ele é um controle universal infravermelho. É uma caixinha preta que tem ali em cima da mesa. Através dela, eu consigo cadastrar o controle da minha TV, e aí com comandos de voz, ele sincroniza com a Alexa e faz como se eu tivesse apertado um botão da TV. Então, a minha TV tem um botão chamado Netflix, eu cadastrei esse botão, e aí quando eu faço essa rotina, é como se eu tivesse apertado o botão da Netflix. Então, agora eu vou dar uma mostrada para vocês no aplicativo para o Broadlink Mini, que é esse controle universal. Como é que eu fiz? Olha só. Aqui, abrindo o aplicativo, é o IHC o nome dele. Aí tem aqui o que eu registrei, né? O próprio Broadlink, a TV e o climatizador. Na TV, ele aparece esse controle, né? E isso aqui, na hora da configuração, foi o que apareceu. Aí eu precisei escolher a marca da TV, no caso a LG para mim, e a partir disso, ele me disse para testar um botão. Aí eu apertei pelo aplicativo aqui os botões e ele me perguntou se estava dando certo, se estava mexendo lá na TV. Deu certo, eu apertei que sim, que estava funcionando. E pronto. Comandos básicos, como pedir para aumentar o volume, diminuir o volume, essas coisas, ligar e desligar, ele já estava automaticamente sincronizado. Mas, como aqui nesse controle que aparece, não tem um botão Netflix, um botão Amazon Prime Video, eu tive que criar aqui. Apertei nesse cantinho aqui e criei os dois botões. Apertei nesse mais e apertei o botão, como ele está dizendo ali, aponte o controle para o RM Mini e aperte o botão que você quer que aprenda. Aí cadastrei os dois botões. Só que quando você inclui aqui, ele não te deixa dar comando de voz. Aí, para ser feito o comando de voz, o que eu fiz? Eu vim aqui em cenas e criei uma cena para cada um deles. Aí, quando você cria uma cena, aquela coisinha ali que eu não vou falar o nome para ativar, ela consegue reconhecer as cenas. E aí você inclui a cena no app, como eu fiz. Nas cenas. E aí tem aqui as duas cenas que eu criei. Aplicativo Netflix e aplicativo Prime Video. Eu coloquei a palavra aplicativo na frente justamente para poder criar a rotina direto Netflix ou Prime Video. Porque se eu colocasse o mesmo nome, provavelmente ia dar um conflito. Mas é isso. Você sincroniza os seus controles com o aplicativo IHC. Aí, comandos básicos, você consegue, na hora, aumentar volume, diminuir volume, desligar, ligar. Mas para esses bem específicos, você tem que criar uma cena, como eu fiz. E aí, o aplicativo da Amazon reconhece a cena. Você consegue criar rotinas mais completas e mais rápidas e práticas. Alexa, Prime Video. Tudo bem. Ó, fiz uma outra configuração de cor. E ela liga a TV no Amazon Prime Video para assistir. Vamos criar uma nova, então. Para eu criar uma nova, eu venho aqui no mais. E aí, vai ter duas opções. Quando isso acontecer e adicionar uma ação. Então, quando o que acontecer? Ah, vamos em voz. Quando eu falar... Chapecoense. Beleza. Aí, o que eu quero que aconteça quando eu falo Chapecoense? Digamos que eu quero que a Nanoleaf fique verde. Verde. Então, Casa Inteligente. Luzes. Nanoleaf. Selecionei ela. Que ela fique ligada. Com metade do brilho. E... Na cor... Verde. Certo. Salvei. Avançar. Salvar. Tá. Tá feita a nossa rotina bem básica. Só para entender como é que funciona. Aí, eu falo. Alexa Chapecoense. Tudo bem. Olha só. É isso. Aí, você pode colocar vários comandos, né? Ah, eu quero que ela faça mais uma coisa. Vamos lá. Adiciona uma ação. Quero que ela fale uma frase específica. Então, vem mensagens, por exemplo. Aviso. Aviso. Eco Plus, que é aquela ali. Avançar. Avançar. Aí, se eu ordenar essa rotina, vai ser um pouquinho diferente. Quer ver, ó? Alexa Chapecoense. Chapecoense. Então, ela, além de colocar a Nanoleaf. Naquela cor. E naquele brilho. Agora, ela fala essa frasezinha que eu escolhi. Que eu escrevi. E isso, você pode fazer qualquer coisa. Então, vou dar mais um exemplo de uma rotina que a gente pode criar. Olha só. Vim aqui no mais. Vim quando isso acontecer. E, por exemplo, eu quero dispositivo. Eu tenho aquela câmera desse S8000 LH. Eu posso escolher que... Ah, se o movimento não for detectado por 30 minutos, ela apaga todas as luzes aqui da sala. É um exemplo de rotina que também dá para fazer. A Eco Plus, que tem um sensor de temperatura. Se a temperatura ficar abaixo de 24, ligar o ar para aquecer, pode ser feito também. Agenda. Se no pôr do sol, eu quero que comece a acender as luzes, posso fazer. Ou, por exemplo, eu quero criar Alexa Festa. Ó, ativou, ela vai falar alguma coisa. Vamos ver. Não falou nada. Tá. Se eu quero criar este comando de festa, essa rotina de festa, por exemplo, né? Tá. Criei. Que ação que eu quero? Ah, eu quero que o volume dela, quando eu falo festa, vá para 80%. Beleza. E eu quero que ela toque uma música. Uma música de quem? Vamos ver. Uma música dos... Dos Stones, então. E do Spotify, né? Beleza. Eu quero que o meu grupo sala, que tem essas três luzes, ligue, né? Beleza. E isso na minha Echo Plus. Tá. Salvei. Agora, eu vou desligar as luzes para mostrar para vocês essa rotina, quando ela for ativada, o que ela faz. Alexa, desligar sala. Tudo bem. Ó, desligou as luzes. Agora, nós vamos testar a nossa nova rotina que a gente criou. Alexa, festa. Festa. Ó, já está tocando Rolling Stones de fundo e as luzes se acenderam. Essas são as rotinas que servem para facilitar ainda mais a nossa vida e deixar a nossa casa mais inteligente. Então, em vez de você ter que falar várias vezes a palavra-chave e chamar ela, e cada vez de executar uma ação, ali você organiza um conjunto de ações e faz tudo muito mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas aqui para eu saber nos comentários. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e a gente se fala em breve. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí